Olha, senta um pouquinho que lá vem a história, senta aí. Não sei se vocês sabem, mas na Ásia e na Europa... Até já contei essa história aqui no Shopping, viu, Luiz? Estou repetindo a história, tá? Mas eu te conto que você não sabe. Na Ásia e na Europa, os carros com 20 mil quilômetros são obrigados, por lei, a trocar os pneus. Esteja o pneu como estiver, tá? E o que acontece? Nesse lugar aqui, garagem da Cunha, eles vão vender pneu importado, seminovos. São esses pneus com esse número de... com 20 mil quilômetros, mais ou menos, olha, tá? Até a Aro 15 você encontra aqui pneus importados com preço campeão. Então, você que tem frota, você que quer trocar o pneu de todos os carros, está com um pouquinho de grana... Luiz, é um excelente negócio, né? Você quer ver só, só para você ter uma ideia. Qualquer pneu aqui, tá? Semi novo importado, qual o preço aqui na loja? R$21,00. R$21,00 a unidade, tá ok? R$21,00. Agora, se você quiser comprar um montão a partir de 20 peças, é isso que você me falou? Passa para quanto? R$18,50. R$18,50, tá? Acima de 20 peças. Então, venha você que tem, de repente, uma frota de peruas enorme, não pode comprar um monte de pneus novos. Passa aqui na Garage da Cunha, fica em São Bernardo do Campo, tá ok? E o detalhe, olha, eles vão estar te atendendo hoje, sábado, amanhã, domingo, promoção até o final do estoque. Tem um número grande de peças. Se eu fosse você, eu passaria aqui para conferir. Garage da Cunha, como eu disse, em São Bernardo do Campo, rua João Firmino 289, né? Saída, se você vier pela Anchieta, Saída 22 do Sentido Santos, sai pela Saída 22, você já sai na avenida, é um posto BR, não tem como errar. Promoção nesse sábado, nesse domingo, não perca.